Olá investidores, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo a atualização da nossa análise da Chilis, da nossa análise técnica. Vou convidar você a ficar comigo até o final, se quando a nossa análise terminar você tiver gostado aqui do nosso conteúdo, vou te pedir para não esquecer de deixar aquele like, pois você fortalece o canal e continua ajudando a gente a crescer, a gente está crescendo aqui em um ritmo muito bom. E se você for novo, convido você a se inscrever e ativar o sininho de notificações para que você possa continuar acompanhando as atualizações das análises, tá bom? Investidores, a Chilis nesse momento está sendo cotada aqui a 14 centavos de dólar, né? Cara, vou pedir desculpa para vocês pela minha voz, eu estou com rinite, estou totalmente congestionado aqui, mas a gente tem que seguir a vida, então estou gravando os vídeos mesmo assim, tá? Chilis então sendo cotada aqui a 14 centavos de dólar nesse momento, ela veio buscar o nosso alvo técnico, né? A gente tinha um alvo técnico aqui em 15 centavos de dólar, né? 15 centavos de dólar, ela chegou a fazer uma máxima aqui em 16 centavos, né? 0,1634, já formou uma perna corretiva, depois que ela atingiu lá aquela máxima, ela veio corrigir aqui nos 13 centavos de dólar e está voltando a se projetar para cima novamente, então a gente considera já que esse primeiro alvo naquela projeção que a gente tinha feito foi atingido, né? A gente vai ter então o segundo alvo lá para casa dos 17 centavos de dólar agora, né? Ó, então o primeiro alvo aqui foi já atingido, aí o segundo alvo vai estar aqui nos 17, vamos ver se a Chilis de fato vai ter força para vir buscar essa região e aí a gente vai ter um próximo alvo que nas análises anteriores eu coloquei para vocês como nosso cenário mais otimista, o nosso cenário base tem aqui os alvos até os 17 centavos de dólar e aí então no cenário mais otimista a gente vai ter aquele alvo lá para cima, ó, vou até atualizar aqui, tá? Então o primeiro alvo aqui dos 15, dos 14 centavos foi atingido, vamos levar aqui esse próximo alvo, vamos deixar ele aqui como nosso alvo mais otimista para esse momento, tá? Opa, mais otimista para o momento, vai estar lá já então em 22 centavos de dólar, tá? E aí a gente tem como próximo alvo do nosso cenário base esses 17 centavos aqui. Pode ser que depois que a gente atinja esses 17 centavos, isso claro, se o mercado atingir esses níveis, a gente pode ver aqui uma perninha corretiva se formando, porque provavelmente a gente vai dar aqui uma sobrecompra lá no IFR, né? Vamos ver como que tá o IFR aqui nesse momento, ó. No atingimento do primeiro alvo nosso, o IFR já chegou a atingir 71,81 pontos, acima de 70 pontos é sobrecompra, só que a gente viu que com a correçãozinha que a gente teve, o indicador cedeu um pouquinho, tá ali em 66 pontos, então é bem provável que se a Chiles vier buscar aqui os 17 centavos do dólar, a gente vai ver ela atingindo aqui uma sobrecompra, o que abriria aqui um precedente para que a gente visse então ela entrando com uma perninha corretiva, né? Bem normal isso acontecer quando o ativo atinge aqui o segundo alvo na projeção de FIBO, a gente também pode ver aqui, ó, que a Chiles entrou aqui em um movimento que ela tá fazendo topos e fundos ascendentes, ó, topos e fundos ascendentes e se a gente vê aqui, ó, ela já se valorizou desde aquela mínima que ela fez aqui, ó, nos 8 centavos de dólar, ela chegou a se valorizar já, praticamente dobrou, né? 99,9%. Então, a gente vê que o contexto aqui já começa a se configurar aqui em um cenário onde a gente pode ver aí investidores realizando lucro já em função de todas essas altas que a gente teve aqui nos últimos dias, mas a gente mantém a expectativa dos 17 centavos de dólar sendo atingidos ali, até que o mercado nos prove o contrário, né? A gente tem que também ficar bastante ligado lá no Bitcoin, né? Sempre falo isso pra vocês, amanhã atualizo a análise do BTC aqui no canal e o BTC acaba dando a direção, né, pro mercado, então vamos ficar bastante ligado lá no BTC também e voltando a falar aqui da Chiles, ó, a gente teve então a Chiles vindo se encontrar com a média móvel de 20 períodos do semanal, eu vinha sinalizando isso pra vocês, fazia tempo que ela não se encontrava com o MM20 aqui do time frame semanal, o preço médio da Chiles das últimas 20 semanas tá ali em 15 centavos de dólar, né? Exatamente ali grudado na cotação atual, né? A gente tá ali nos 14 centavos altos, quase 15 centavos, né? Então, a gente vai abrir aqui alguns indicadores pra gente ver se esse movimento pelo semanal tá perdendo força ou não. Não é o que a gente tá vendo no momento, a gente tem aqui uma sequência de barrinhas verdinhas surgindo no histograma aqui do Dual Somosilator, né? Barrinhas verdinhas mostrando pra gente que um movimento de impulso de alta tá ganhando força. Vou abrir aqui o MACD, eu já vinha trazendo esses sinais do MACD pra vocês aqui há algum tempo, né? Deixa eu só colocar aqui, escala log, assim ficar melhor, ó. Tinha mostrado pra vocês que a gente tinha um sinal de compra sendo dado, né? Há três semanas atrás, esse sinal de fato se concretizou, a gente já tá na terceira semana aqui com barrinhas compradoras surgindo no histograma do indicador, mostrando pra gente que esse movimento de alta, ele pode ter continuidade, então a gente mantém a expectativa de ver a Chiles, quem sabe, indo buscar lá o nosso alvo dos 17 centavos de dólar, pelo menos, né? Isso na continuidade do movimento do Bitcoin, com o Bitcoin também se projetando pra ir buscar 25, 27 mil dólares. Acredito que se o Bitcoin buscar a região lá dos 30 mil dólares, a gente pode ver a Chiles vindo aqui buscar então esse alvo da nossa projeção mais otimista, que tá aqui lá em 22 centavos de dólar nesse momento, né? E deixa eu ver aqui, eu quero ver as bandas de Bollinger aqui do semanal da Chiles como estão. A banda superior tá lá em cima, então a banda superior tá lá já nos 27 centavos de dólar, então tem bastante espaço aqui pra elas projetar, pra ir buscar esses alvos que a gente tem aqui pra cima. Então, expectativas mantidas, a gente tem alvos, vou voltar aqui pro diário, né? A gente tem alvos aqui pra Chiles mais abaixo também, né, pessoal? Vocês sabem que eu sempre vou projetando os níveis tanto pra cima quanto pra baixo aqui, então temos também níveis aqui que a gente mantém a atenção aqui embaixo, que estão representados aqui por esses retângulos vermelhos, né? Mas como ela tá se projetando pra cima, tá entrando em um viés mais positivo, a gente foca aqui nos nossos alvos lá pra cima, quando ela entrar em correção, a gente volta aqui a observar esse movimento pra ver se ela corre algum risco de voltar a revisitar esses níveis mais abaixo aqui, certo? Eu volto a atualizar a Chiles no canal aqui nos próximos dias, se você gostou não esquece de deixar o like e também de se inscrever pra continuar acompanhando as atualizações da Chiles, do Bitcoin, de várias outras criptos que eu trago aqui, certo? Um abração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho